Ao longo da última década, fundos imobiliários têm ganhado cada vez mais atenção por parte dos investidores e da população no geral. Se lá atrás, quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, nós tínhamos menos de 100 mil cotistas, hoje já são mais de 2,2 milhões de CPFs investindo nesse produto, que alia várias vantagens com exposição a diferentes setores imobiliários, um baixo ticket de entrada, dividendos que são pagos com uma regularidade mensal muitas vezes, isentos de imposto de renda. Só que quando você pega fundo imobiliário, dentro de uma macroclassificação geral, você tem os fundos de tijolo, aqueles realmente compostos de imóveis, e você tem os chamados fundos de papel. E nesses fundos, geralmente o que você encontra nas carteiras, tem o fiago aqui que eu vou deixar à parte, mas seriam CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são ativos de renda fixa. E aí fica a pergunta, o que será que é mais vantajoso? Você como investidor pegar um CRI diretamente ou investir em fundos imobiliários que estão cheios de CRIs lá dentro? Lembrando que fundo imobiliário tem taxa, por exemplo. O que será que é melhor? Eu vou dar a minha opinião sobre essa questão no Perlin Responde número 18, além de responder também outras perguntas, como se compensa morar de aluguel para investir ou se é melhor você comprar direto imóvel? Por que apenas comprar dólar não é investimento? No caso de uma recessão global ou de uma guerra mundial, será que o Bitcoin será uma moeda de proteção? E se o nosso real terá a mesma trajetória funesta do cruzeiro? E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem falar aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, começo a responder as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram, na minha última caixa de perguntas. Quero lembrá-los que no dia 9 de outubro vamos abrir as inscrições para a segunda turma do Viver de Renda no Exterior, um curso focado em ensinar o brasileiro, que não é mais residente fiscal aqui no Brasil, a investir globalmente, entendendo como funciona a parte de impostos para o seu caso específico. Um gap que nós identificamos que existe nos cursos feitos aqui no Brasil, que geralmente vão falar sempre com o brasileiro que paga impostos aqui no país. Na primeira turma, que ficou com o NPS de 91, nós tivemos participantes de 25 estados diferentes. E todos saíram entendendo como funcionaria o pagamento de tributos, apuração de imposto, para o seu caso específico, além de também ter condições de investir montando uma carteira global com exposição, se a pessoa quiser, ao mundo inteiro. Então, para quem quiser saber mais informações sobre o curso, sobre o professor, que é o Fábio Fares, que está na equipe de suporte já a muitas turmas do Viver de Renda, tem 25 anos de experiência, é analista, mora nos Estados Unidos atualmente, já participou de vários vídeos aqui no canal, também de podcasts, se cadastre no link que está colocado na descrição. E agora, começando a responder as dúvidas, eu vou iniciar pela da Lu Mesquita. Ela pergunta, FIIs de papel rendem igual a CRI? Então, não é melhor ir em CRI olhando o rendimento? Bom, falar que FI de papel, que tem um monte, vai render igual a CRI, que também tem um monte, é uma afirmação muito generalista. Talvez você tenha encontrado um CRI específico, e vendo o que você ganharia nele, parecia que você teria um rendimento similar ao que você encontrava num fundo de papel. Agora, vamos lembrar que em investimentos, a gente não quer só simplesmente retorno. A gente quer um retorno ponderado para um certo nível de risco. E eu, pessoalmente, não vejo vantagem em ficar pegando CRI diretamente em plataforma de corretora, ou para quem é assessorado, por exemplo, quando o assessor manda oferta, vai lá e pega o CRI. Eu acho que há muito mais vantagens em pegar uma carteira de CRIs comprando, por exemplo, um FI de papel. E por que eu digo isso? O primeiro ponto é o princípio que eu sigo para montar minha carteira de renda fixa. Se em renda variável eu quero diversificação, ou seja, teria alguns nomes para evitar um risco muito excessivo de concentração, mas não quero diversificar demais, senão já tenho um comportamento quase como de ETF, diminuindo o meu retorno e sem diminuir tanta volatilidade, porque afinal é bolsa de valores, em renda fixa eu não quero apenas diversificar. Eu quero realmente pulverizar minha carteira para evitar que um produto de renda fixa que dê errado, e renda fixa é assim, né? Às vezes você tem um rendimento que parece uma linha crescente, até que dê errado você pode perder tudo o que você aplicou. Principalmente se você pega produtos que não têm garantia do FGC. Por que estando em um CDB, numa LCI, numa LCA? O FGC, principalmente quando bancos pequenos ou médios quebram, ele dá conta do recado. Se você não investiu mais do que o limite de 250 mil, ou se você ainda tem espaço, porque tem aquela garantia de 1 milhão no total que você pode usar ao longo de 4 anos, e tem gente que consegue exceder essa garantia, né? Entrando de furada em furada em renda fixa, você vai receber de volta. Agora, se você pega CRI e debêntures, aí o negócio é bem diferente, né? CRA também, que eu estou colocando mais CRI por conta da questão de fundo imobiliário. Só que diferente, por exemplo, de debêntures, onde você tem várias empresas listadas, você consegue ver os números das empresas, porque trimestralmente eles estão atualizando dados. Se você pega um CRI e um CRA, você pode ter um monte de emissores lá dentro que você simplesmente nunca ouviu falar. É muito mais complicado de você analisar a segurança daquilo. E por mais que CRIs geralmente venham com algum tipo de garantia, pode ter certeza que se algo der errado no CRI e a garantia tiver que ser vendida para tentar ressarcir os investidores, você vai perder boa parte daquilo que você alocou. Mas não tenha dúvida nenhuma disso. Então, em CRI, você tem um risco e quando ele se materializa, ele pode ser responsável por zerar a performance da sua carteira de renda fixa. Porque vamos imaginar uma situação onde você tem um certo montante a seu alocado. Eu vou simplificar valores aqui, 10 mil reais. Isso só para renda fixa. Aí você pensa, não, vou pegar 10 emissões de CRIs diferentes para diversificar. Primeiro que isso é pouco na minha opinião. Em renda fixa, eu quero ter centenas de ativos. E justamente por quê? Você pegou 10 diferentes. Não consegue saber muito bem o que tem dentro de cada CRI. Quando você olha no detalhe, são empresas que não abrem números, fazendo operações com ativos que você desconhece. E aí você simplesmente fala, não, o que vai me proteger a diversificação. Aí você bota mil reais em cada um dos CRIs. E aí digamos, no exemplo com números redondos, distante da realidade hoje, porque afinal de contas, CRIs estão pagando bem mais, mas que você pegue um CRI lá que vai pagar IPCA mais alguma coisa e que dê 10% no final da história porque IPCA ficou baixo. Só para simplificar. E aí nove CRIs tem sucesso. Você alocou mil, você ganhou 10%. Ficou com 1.100. Isento de imposto de renda, vale lembrar. Uma grande vantagem desse tipo de produto. Só que se apenas um CRI der errado, você pode perder os mil reais que você alocou lá. Ou quase que todos os mil reais. Pode sobrar alguma coisinha por conta de garantias que nós tínhamos dentro do CRI. Então no final, veja o seguinte. Você alocou mil reais em 10 CRIs diferentes. Em nove você ganhou. Então além dos mil, agora você tem 100 reais. Juntando os nove, nós temos 9.900. Só que em um CRI, você teve problema e perdeu todo o capital. Veja que você apenas não teve lucro durante esse ano inteiro como por conta desse problema de inadimplência em um CRI, no final você teve até um leve prejuízo, considerando que ele foi a zero. O que talvez não viesse a acontecer. Mas pode chegar muito próximo disso. Então por que eu gosto de fundo imobiliário para pegar CRIs? Porque você vai ter uma diversificação muito maior. Como eu vou mostrar mais adiante. Mas não é só isso também. Porque nesse exemplo que eu dei, de você colocar mil reais em um, mil reais em outro, poxa, para algumas pessoas é um ticket muito baixo. Para outras, já começa a ser um ticket bem mais alto. Enquanto em fundo imobiliário você consegue, comprando uma cota de um fundo, que vai custar lá seus 100 reais ou até menos do que isso, se expor de uma vez a 30 CRIs diferentes. E além disso, tem um outro ponto também, que é a questão da liquidez. Porque CRIs podem ser vendidos antes do prazo. Mas a questão é que, bem diferente de fundo imobiliário, não existe um mercado onde você pode fazer isso com transparência. Porque se você compra um fundo imobiliário e pensa, quer saber, vou vender. Você entra no home broker da corretora, vai ter uma lista de pessoas comprando, vendendo, você consegue ver o preço que elas estão oferecendo, faz a sua oferta e consegue executar na hora. Porque existe liquidez, existe um mercado desenvolvido para isso. Agora, se você pega um CRI, geralmente são dois caminhos. Ou você vai pegar na prateleira da corretora, ou você vai falar com um assessor. E aí já tem um ponto, nisso você já não está ganhando a taxa que você vê, por exemplo, como taxa indicativa no site da Ambima. Porque se você entra na Ambima, às vezes o CRI está pagando IPCA mais 6, na corretora está pagando IPCA mais 5,5. No assessor, ele tira mais 0,5% para ele, às vezes paga IPCA mais 5. Então você já está pegando uma taxa mais baixa. Vou até mostrar o site da Ambima aqui mais à frente, dando o exemplo de um CRI. E aí na hora de vender, ou você vai falar com esse assessor, ele vai tentar achar alguém para que você possa vender esse produto, ou com alguém da corretora. E aí geralmente você vai vender para a corretora, para um outro investidor, mas com uma intermediação que pode cobrar algo que você não vai saber o quanto é, porque não há transparência, e que provavelmente vai tirar boa parte do seu ganho, ou até te deixar com prejuízo, dependendo do cenário que você teve com aquele CRI. De modo que se você for pegar um CRI individualmente, eu acho interessante que você considere levar ele até o seu vencimento. Dá para sair no meio do caminho? Dá, mas nem sempre as condições serão interessantes. Agora, quando você pega um fundo imobiliário, vendeu, dê mais dois na sua conta, sendo que é muito mais fácil de fazer isso. Ou seja, listando aqui três características que eu acho que os fundos imobiliários de papel têm superiores aos CRIs, você montar uma carteira individualmente, é a questão de que você consegue muita diversificação via fundo imobiliário, que é mais difícil de fazer individualmente, até por conta dos valores, e também da complexidade de se analisar os ativos. Você consegue fazer isso com um valor muito mais baixo, você também tem muito mais liquidez, e eu vou colocar uma outra característica que é uma questão de transparência. Dando um exemplo daquilo que eu falei da rentabilidade do CRI, se é diferente do que você vê na Bima para a plataforma, vamos lembrar do seguinte, vou até dar um exemplo prático. As plataformas, você abre conta gratuita, você compra ações de maneira gratuita, fundo imobiliário é a mesma coisa, então eles têm que rentabilizar de algum modo. E como que eles fazem isso em renda fixa? Simplesmente tem lá o banco falando, meu CDB vai pagar 125 do CDI. Eles falam, tudo bem, vou botar na plataforma, ofereço 120 para o investidor e fico com 5 para mim, por exemplo. E a mesma coisa vai acontecer com debêntures, com CRIs, com CRAS. Então, dando um exemplo, eu entrei numa plataforma e estou pegando aqui um CRI da Açaí. Quando eu clico no CRI, a gente vê que ele paga uma taxa de IPCA mais 6,35, isento de imposto de renda, então uma taxa boa, também é um prazo mais longo, vai vencer em outubro de 2031. E se eu vou descendo aqui, veja que tem um código do ativo, no caso aqui 21H1078700. E eu peguei exatamente este código e joguei aqui no site da Ambima na parte de CRIs e CRAS. Encontrei esse CRI especificamente. Veja que ele me dá um resumo das informações, eu vou colocar aqui em ver detalhes. Nos detalhes, a primeira coisa que aparece é a remuneração. Veja que aqui na Ambima está IPCA mais 5,27, arredondando. Sendo que aqui na plataforma, eu vou pegar por IPCA mais 6,35. você pensa, caramba, estou ganhando muito mais ao pegar na plataforma. Mas vamos lembrar que CRI sofre em marcação a mercado. Então essa é a taxa de quando esse CRI foi lançado em 26 de 10 de 2021. E de 2021 para cá, a gente teve subida de taxas. Por isso que agora ele paga mais. E o que você quer saber é, qual é a taxa que, por exemplo, um gestor de fundo, alguém que consegue negociar melhor esse negócio, está pegando? Você pode vir aqui em Preços e procurar a taxa indicativa. Veja que descendo aqui, nós temos taxa de compra, taxa de venda. Até nesse CRI tem uma diferença grande entre elas. Lembrando que quando a taxa cai, o preço do título, nesse caso do CRI, ele sobe. Então quem está vendendo com essa taxa de 6,34, está vendendo por um preço mais alto. Quem quer comprar, quer comprar por um preço mais baixo. É por isso que a taxa fica mais alta. E aí pegando a taxa indicativa, arredondando aqui o 6,99, veja que dessa taxa para a taxa que aparece na plataforma, nós temos uma diferença de quase 0,65%. Então isso seria a comissão da corretora, que justamente tem esse papel de unir compradores e vendedores. Ah, mas essa é a taxa indicativa. Vai que na verdade eles estão pegando com essa taxa da venda. Tudo bem, então estamos falando de 0,4 mais ou menos de diferença. Isso é uma diferença até tranquila, tá? Porque eu já vi, por exemplo, gente chegando no Viver de Renda e o cara fala, ah, peguei uma debêntura, achei uma super oportunidade. Isso recente, estava pagando IPCA mais 5 quando tinha título público de mesmo prazo pagando IPCA mais 5,5. Então a pessoa foi correr mais risco para ganhar menos. E aí quando eu entrava na Ambima para ver a taxa, o negócio era para pagar IPCA mais 6,9. Ou seja, retirar um caminhão de rentabilidade daquele investidor, porque ele era totalmente leigo, não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. E aproveitando esse ponto, o quanto você ganharia se você pegasse CRIs dentro de um fundo imobiliário? Então eu peguei os três fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira pessoal, que eu faço lá no Viver de Fiz, e fui olhar qual é o carrego que eu vou ter nessa carteira, né? Afinal de contas, estão botando um monte de CRIs lá pra dentro, o quanto eles devem render. Se eu pego aqui, por exemplo, o KNSC11, administrado pela Quine, que é uma baita de uma gestora, como vocês podem ver na tela em destaque amarelo, eles pegam CRIs que estão ligados a uma remuneração que é CDI mais alguma coisa e IPCA mais alguma coisa. No CDI, eu vou ganhar CDI mais 3,63. E no IPCA, eu vou pegar IPCA mais 7,85. Números que são tremendamente difíceis de serem obtidos hoje por você que pega a CRIs individualmente. Sendo que, talvez você até consiga, mas correndo muito mais risco, porque você não vai ter uma equipe de profissionais olhando isso pra você. Se eu pego diversificação, como você pode ver aqui na tela, são vários setores diferentes. E o mais interessante é que nós temos, ao todo, 72 CRIs dentro da carteira do KNSC11. E olhando agora essa outra tabela, veja que o maior, ele vai ter uma concentração de 5,4% da carteira. Ou seja, se der um problema nesse, e a chance de dar um problema nesses CRIs de umas gestoras muito boas, que olham com atenção naquilo que estão pegando é bem menor, mas se vier a dar um problema e vier a zero, eu vou estar perdendo no máximo 5% daquilo que eu investi. Sendo que o meu investimento pode ser muito mais baixo. Geralmente, pra pegar um CRI individualmente, você precisa de mil reais, por exemplo. Se eu for pegar a cota do KNSC, ela está custando, no momento que eu gravo esse vídeo, R$90,37. Só que, vamos lembrar que eu tenho três fundos de papel na minha carteira. Tem o KNSC, o KCRE11 e o RBRY11. O KCRE, ele tem 35 CRIs, sendo que os CRIs deles tem várias operações imobiliárias, às vezes mil operações de home equity. Então, você vai sentar a bunda na cadeira pra analisar mil operações de home equity. Eu não faço isso, mas lá dentro do KCRE tem alguém que faz. Eu também tenho o RBRY, que tem mais 34 operações, ou seja, somando as 35 de um, mais 34 do outro, com mais das 72 do KNSC, eu tenho ao todo 141 CRIs. Sendo que isso é só parte da minha carteira. Olha a diversificação que eu tenho e quanto que eu paguei por esse negócio. Bom, vamos lembrar que com apenas uma cota de cada um desses FIIs, você já teria uma exposição a todos esses CRIs. Logicamente, seria uma posição menor do que aquela que eu tenho, mas em termos percentuais seria a mesma. Então, o mínimo investimento pra isso seria uma cota do KNSC, que eu falei que tá uns R$90,37, uma do KCRE11, que tá R$96,48, e uma do RBRY11, que tá R$101,80. Ou seja, somando tudo, o que nós temos é investimento de R$288,65 pra você ter exposição a 141 CRIs. Ah, Bruno, não gostei, acho que vai dar problema. O que eu faço? Vai no home broker e vende. E você consegue fazer isso tremendamente rápido com muita transparência. E aí eu pergunto, vale a pena ficar pegando CRI individualmente? Olha, a não ser que seja uma baita oportunidade, na minha visão, não. Melhor pegar pra um fundo imobiliário. Ah, mas no fundo eu vou pagar a taxa. Tudo bem, mas quando você olha o rendimento do fundo, apreciação da cota, ganho com dividendo, já tá líquido de taxa. E se pegamos esse ano aqui, bom, pelo menos a minha carteira de fundo imobiliário está pública no canal, eu tenho zero reclamações. Mas como eu disse, isso é a minha opinião, né? Você pode, inclusive, discordar aqui nos comentários e coloque lá um comentário embasado, porque, assim, outros investidores podem aprender com o que você está falando. Pegando a segunda pergunta, da Adriana, compensa vender uma casa para investir em CDI 100%? Tenho duas, uma que mora e outra que está alugada. E aí, o Jean fez uma pergunta similar, né? Vendo imóvel, aplico R$400 mil e alugo outro compatível. Você acha isso válido? Bom, essa é aquela velha discussão entre o que vale mais a pena, morar de aluguel ou ter o meu imóvel próprio, que muitos, inclusive, financiam para comprar esse imóvel próprio e parar de ter despesa com aluguel. A minha visão, né? E para isso, eu pego dados médios do Brasil, e é lógico que falando de um país de proporções continentais, você vai ter apreciação de imóveis de maneira muito diferente em certos cantos. Isso aqui é uma média nacional. E eu acho até engraçado que sempre que eu publico esse tipo de média, tem algum corretor de Balneário Camboriú para falar que está enviesado porque aqui sobe 100%. É que lá sobe 100%. É um extrato muito pequeno. Então, não sou eu que tenho viés, é o cara local que tem o viés. E nada errado com isso, né? Ele está certo para a localidade dele. E para mostrar essa questão de média nacional através do índice FIPSAP, vou colocar um gráfico na tela que eu tirei do G1 porque ele está mais didático. Só que ele para em 2021. Então, deixei na descrição um outro gráfico que tem até mais detalhes, mas ele é mais difícil de ser visualizado. Ele tem a comparação do índice com a inflação do IPCA e GPM. Então, quem quiser, está aqui abaixo. Mas, nesse aqui está muito direto. Veja que no intervalo entre 2015 até 2021, eu vou considerar, o índice, ele apanhou muito da inflação. Vamos lembrar que no maior ano aqui, que era 2021, a inflação foi de mais de 10%, levando, inclusive, a nossa grande subida de juros, que tirou a Selic de 2 para levar até 13,75. Então, foram anos em que os imóveis, nacionalmente, eles ficaram parados. Ah, mas em Balneário subiu 100%. Então, veja, se tem lugar subindo 100% para eles ficarem parados, é que tem outros locais onde o preço do imóvel caiu muito. Então, logicamente, imóvel segue aquela máxima, de que o mais importante são três coisas, localização, localização e localização. Então, para quem tem expertise nesse mercado, você pode obter bons resultados. Para quem não tem, eu já vi vários negócios sendo muito mal feitos. Aqui em São Paulo, eu já cansei de ver gente comprando imóvel na planta, em lançamento, pagando o preço do metro quadrado do imóvel que vai ser construído com isso da construtora não conseguir terminar a obra, ela quebrar, tem muita construtora pendurada e por um fio por conta também de excesso de endividamento, de custo material de construção que subiu muito nos últimos anos, apesar de estar em queda. Agora, aí o cara vai lá e compra, todo satisfeito, não comprei esperando valorização, pagou quanto metro quadrado? 20 mil. Na região, condomínio pronto, metro quadrado é 15. Como é que ele espera ganhar dinheiro com isso? Aí ele fala, não, mas enquanto não valoriza, eu boto para alugar. Tá, você vai ganhar quanto com aluguel? Em São Paulo, e aqui eu estou pegando um exemplo porque é o nicho no qual eu atuo, né? Vamos lembrar que eu compro um monte de imóveis com a minha irmã em leilão. Você vai achar vários imóveis de 40, 50 metros quadrados que multiplicando pelo metro, você vai gastar um milhão para comprar aquele imóvel. Aí você bota para alugar, você vai alugar por 5 mil. Esses 5 mil vão se somar à sua renda. Facilmente você bate aquela faixa mais alta da alíquota do imposto de renda de 27,5%. Então, seu ganho líquido já será menor, né? Vamos colocar que ao invés de ser 0,5% ao mês vai ser 0,4% alguma coisa. E aí você pensar, mas eu vou ter também valorização do imóvel. Talvez tenha, talvez não tenha. Vai depender do quanto você pagou no metro quadrado e também do que vai acontecer com esse metro quadrado. Sendo que você poderia ter muito menos trabalho, muito menos risco com o inquilino individual ao, por exemplo, investir em fundo imobiliário. Se eu pego a minha própria carteira, o yield on cost dela fica na casa de 0,9% ao mês. E nisso eu estou botando só o que eu recebo de dividendos e não considerando a apreciação das cotas. E aí pensando em imóvel de tijolo, o que deve valorizar mais ao longo do tempo? Os melhores prédios de escritório de São Paulo, ali na Faria Lima, imóveis irreplicáveis, não tem mais terreno para construir, ou simplesmente uma casa ou um apartamento qualquer. Então é uma escolha que tem que ser pensada, mas eu particularmente só comecei a ter imóveis na minha carteira realmente depois que eu já tinha bastante dinheiro. O pessoal vai falar, hipócrita, né? Fala que aluguel é melhor do que comprar o imóvel. Eu fiquei rico porque eu fiz isso. Eu aluguei durante um tempão e investi no mercado, aprendi a investir. Hoje em dia, eu compro imóvel? Eu compro com 20% do que eu tenho na minha carteira. E quando compro, eu não estou comprando igual o pessoal pegando na planta esse tipo de coisa. A maior parte dos imóveis que eu compro é em leilão. Ou seja, eu pago um preço bem mais baixo do que o imóvel tem. E essa oportunidade só aparece porque um monte de gente não faz conta na hora de financiar. E aí no final, o banco vai lá e toma imóvel de volta, como faz isso com muita gente, em lote, bota para leiloar. E aí aquele pessoal que não fez isso, que foi paciente, tem capital para arrematar. Então minha visão é, tem algo errado com imóvel? Não. Agora, é o melhor tipo de investimento que existe? Também não. Poxa, esse não é um bom investimento para quê ter? Porque a vida não é uma planilha financeira. Então outras coisas têm que ser levadas em consideração. Agora, depois que você já tem o seu imóvel, vai ter uma carteira só de imóveis? Não, começa a explorar o mercado. Tem tanta coisa que vai apreciar mais, vai pagar mais, com menos trabalho? Então aproveita. De modo que nessas dúvidas aqui, tem um imóvel, tem dois, não sei o que que eu faço. Eu acho que é interessante você começar a montar uma carteira verdadeiramente diversificada ao invés de ter todo o seu patrimônio alocado em dois imóveis. E tem gente que faz isso às vezes no mesmo prédio, aí teve um problema nesse prédio, cara, seu patrimônio foi severamente atingido por conta disso. Pergunta 3 aqui do Igor. Por que comprar somente dólar não é considerado um investimento? Como uma imagem vale mais do que mil palavras, Igor, veja aqui na tela o gráfico da inflação americana, que durante muito tempo ficou baixa, mas deu um baita de um spike no ano passado, subiu a praticamente 10%, e agora já está arrefecendo, mas ainda é uma inflação alta, principalmente considerando aquele pessoal que só tem dólar e que simplesmente esse dólar não está investido em algo que gera um fluxo de caixa, esse dólar não está comprado, por exemplo, em títulos que vão te pagar alguma taxa de juros. Sendo que, nesse momento, você ganharia uma taxa de juros de 5,25, 5,5 para emprestar dinheiro para o devedor mais seguro do mundo, que são os Estados Unidos. Donos da máquina de imprimir dinheiro, donos da maior frota de navios do mundo, donos da maior frota de submarinos do mundo, donos da maior força aérea do mundo, na verdade, não só da maior, das duas maiores, a maior força aérea do mundo é a força aérea americana, a segunda maior, marinha americana. Então, qual é a chance de você não ser pago por esse pessoal? É tremendamente baixa. o quanto você ganha hoje para emprestar recurso para esse pessoal? Variação do dólar, que você trocou seu real por dólar, mais 5,5%. Isso considerando título público de curto prazo. Se for pegar empresas americanas, aí vai para 6, 6,5. Se for uma empresa que corre mais risco, 7, 8, mas aí já tem muito mais risco envolvido. Agora, ativo realmente, com aspas aqui, livre de risco, mas se a gente pega no mundo e aquilo que tem menos risco mesmo, título público americano de curto prazo, é variação do dólar mais 5,5. É até de se pensar, poxa, lá fora eu consigo o dólar mais 5,5. Aqui é IPCA mais 5, 5,5, depende do título que você pega. O que é melhor? No longo prazo até, a variação do nosso IPCA tenderia a acompanhar um pouco a subida do dólar, mas eu fico seriamente na dúvida, tanto que eu faço o quê? Eu pego os dois. Agora, o que eu não faço é simplesmente deixar dólar parado embaixo do colchão, metaforicamente falando, ou seja, numa conta onde não rende nada. E até para exemplificar um pouco do que eu falei aqui em termos de inflação americana, eu entrei num site para ver o que aconteceria com mil dólares em termos de desvalorização, de perder poder de compra ao longo de alguns intervalos temporais. Se a gente pega, por exemplo, desde 1960, e é impossível fazer isso aqui com real, por exemplo, porque só vai regredir até 94, o que teria acontecido com mil dólares que você deixou embaixo do colchão em 60 e tirou agora? Eles teriam um poder de compra equivalente a 86,77 centavos. Lá daquela época, né? Então, para comprar a mesma coisa dos 86 dólares daquela época, tem que ter mil hoje. Se a gente pega em intervalos mais curtos, desde 2000, os mil dólares teriam se transformado em 557,68 centavos. Se a gente pega desde 2010, os mil dólares teriam se transformado em 723,96 centavos. E dentro de qualquer intervalo, por menor que seja a inflação, você vai sempre ver o dinheiro perdendo o poder de compra. Evidentemente, se você volta muito no tempo e pensa, poxa, eu poderia comprar lá atrás em 60, tem coisa que você faz hoje de graça que lá atrás custaria milhões de dólares, mostrando como tecnologia é uma força deflacionária. Mas é muito melhor que você tenha mais dinheiro no futuro para ter ganhos, além dessa questão de uma deflação por conta de tecnologia. E aí, se você pega esse último exemplo que eu dei aqui, que era de 2010, e tivesse aplicado nessa época no ETF, voo, que simplesmente vai replicar o S&P 500. Ou seja, zero trabalho de análise. Você olhou a economia americana e falou, caramba, essa economia aqui é muito pujante, eu quero participar disso aqui de uma maneira diversificada, com pouca análise, baixo custo. Comprei o ETF, o que teria acontecido? Boom. 300% de valorização no período. Então, ao invés de perder dinheiro, você teria ganho dinheiro, acima da inflação. E já aproveitando esse tema, pegando a pergunta do Mário aqui, achei um recibo de um Mega Drive 2, de 93. Preço, 24.500 cruzeiros. Acredita que o real pode virar o cruzeiro um dia? Olha, virar o cruzeiro, né? Porque o cruzeiro, vamos lembrar, ele simplesmente existiu durante um período muito limitado de tempo. Eu gosto sempre de falar que eu já vivi com cinco moedas diferentes aqui no Brasil. O pessoal me pergunta, nossa, você nasceu quando então? Em 1960? Não, foi em 88. Eu peguei cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real. Não estou contando a URV, que foi a unidade de conversão, aí veio o real. Então, foram cinco moedas diferentes. Sendo que o real foi em 94. Eu nasci em 88, são seis anos. Então, praticamente, uma troca de moeda a cada período de um ano e pouquinho. Ou seja, a inflação era realmente galopante. Então, ter algo assim novamente no Brasil, a minha cabeça linear, ela custa acreditar que pode acontecer. Só que, é porque a nossa cabeça linear de ser humano funciona assim. Se nós voltamos na Argentina, lá nos idos de 2015, e por que eu cito 2015? Porque naquela época o Brasil teve uma inflação de dois dígitos. A inflação ficou em 10, se eu não me engano, 67% ou 63%. Foi o último ano do governo Dilma antes do impeachment. E o Brasil entrou para um seleto grupo de países que naquele ano teve inflação de dois dígitos. Tirando países africanos, porque lá você teria vários. Se você pega principalmente mundo ocidental acrescido de Rússia, o que você tinha era a Rússia com inflação de dois dígitos, Ucrânia também, ambos envolvidos numa guerra. Então, veja que não mudou tanto as coisas assim. E além desses, você tinha Argentina e tinha Venezuela. Venezuela já tinha uma inflação que estava batendo na época com 70%, e a Argentina tinha uma inflação de 20%. Se você pega hoje, qual é a inflação da Venezuela? Eu não sei. Porque é difícil você calcular a subida de preço sob uma série de itens que não existem mais no comércio. E também é difícil você acreditar em estatística que vem do governo, porque ele é muito fechado. Agora, na Argentina, ainda dá pra gente acreditar em estatística de inflação, porque há liberdade de imprensa. E o que nós vemos é uma inflação que era de 20% passando de 100% esse ano. E pode ser que acelere mais, né? Vai saber o que pode acontecer. Então, eu espero que isso não aconteça no Brasil. Agora, dá pra falar que não vai acontecer? Bom, falar que não vai acontecer seria simplesmente um exercício de fé, porque eu espero que não aconteça. agora, pra um país que já trocou de moeda nove vezes, o real é a nossa décima tentativa de moeda, sendo que, com apenas 29 anos, já é a nossa segunda moeda mais longeva, perdendo apenas pra moeda da época do Império, começo da República, que são os mil réis. Eu não sei, né? Eu quero acreditar que nós aprendemos a lição, porque institucionalmente, nós estamos muito melhores do que antes do plano real. A gente tem um Banco Central independente há pouquíssimo tempo, mas está independente. Ah, mas o governo Lula falou mal do Roberto Campos Neto e você acha que lá fora o Trump não falava mal do Jeremy Powell, o Biden não fica bravo com o Jeremy Powell porque ele está subindo os juros também, daqui a pouco vai ter eleição, você acha que isso não acontece? Que a exclusividade aqui do Brasil não, lógico que acontece. Mas, embora tenha essas falas, o Roberto Campos Neto está lá. E passado a maior parte da turbulência do começo do ano, a transição, acho que ele vai completar o período dele à frente do Banco Central até o final do ano que vem. Em termos fiscais, nós vivemos um grande aumento de custo durante boa parte da história do plano real. No último governo, com pandemia, esse aumento já foi menor. Agora, com o novo arcabouço, caso ele venha a ser respeitado, apesar de ser menos restritivo que o teto de gastos, ele também traz um aumento menor, será da ordem de IPCA mais 2.95, algo assim, no limite da banda superior do aumento de gasto. Sendo que, se você pega antes do governo anterior, a média de gasto era de IPCA mais 6, aumentando todo ano, coisa de IPCA mais 6. No próprio governo anterior foi IPCA mais 3, então estaria muito distante do que a gente tem agora no limite do arcabouço, caso ele venha a ser respeitado. Pode ser que não seja. Então, acho difícil isso acontecer. Espero realmente que nunca aconteça. Agora não vou falar que é impossível. E por último, uma pergunta, na verdade duas com o mesmo teor. O Rodrigo lhe mandou aqui, uma possível invasão a Taiwan, o Bitcoin tende a subir. E o M Jr., uma possível recessão mundial, o que protege mais? Dólar ou Bitcoin? Bom, pegando o Bitcoin em momentos de grande tensão, aqui temos dois momentos diferentes, né? O que nós temos de comportamento é que, não sei se de propósito ou não, mas vários incidentes desses globais, como por exemplo, a invasão à Ucrânia, quando os russos decidiram invadir. Isso não foi durante um momento de mercados abertos. Então, o que aconteceu é que, o que estava aberto na hora? É o mercado de cripto, que nunca fecha. De modo que o mercado de cripto, feriado, fim de semana, fora de horário, de mercado, ele está sempre funcionando. Então, ele costuma ser o primeiro a sentir. Então, o primeiro comportamento, quase nunca, né? Quando algo assim acontece, é de subida. Geralmente é de queda. Inclusive, quedas que podem ser muito bruscas. Porque se você pega a nossa bolsa, tem Circuit Breaker, que é o mais de 10%, tem pausa de negociação, volta, que é o de novo, pausa novamente. Cripto não tem Circuit Breaker. O negócio simplesmente vai caindo, 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 e vai cair até a hora que tiver que parar de cair, porque vai aparecer força compradora. Então, são movimentos muito mais voláteis. De modo que, em qualquer evento muito negativo, o cripto tende a sofrer primeiro para depois subir. Agora, tem características no Bitcoin, isso muito mais voltado para uma guerra do que para uma recessão, que são interessantes. Primeiro, pegando o ponto de vista da guerra, para se separar, porque são duas situações distintas. Quando o Talibã foi recuperar o controle do Afeganistão, eu coloquei lá no meu Instagram, poxa, imagina quem tem Bitcoin, consegue sair do país simplesmente sem nada, só com a combinação das 12 palavras na cabeça e recomeçar a vida em outro canto. Efetivamente, quantas pessoas puderam fazer isso? Acredito eu que muito poucas, porque eu acho que esse tipo de inovação demora mais para chegar lá. Na Ucrânia, você já teve pessoal postando no Twitter, né? Começou a guerra, o governo foi lá e falou, poxa, daqui a pouco está todo mundo saindo, precisavam dos homens no país, para listamento militar obrigatório, congelaram recursos em bancos, então o pessoal não podia tirar o recurso, até porque se todo mundo quer ao mesmo tempo pegar a moeda ucraniana e trocar por dólar, por euro para sair, a cotação da moeda despenca, e eles estavam enfrentando ali um problema de sobrevivência, né? Podiam ser anexados pela Rússia, mudaria totalmente a história daquela nação, de modo que quem tinha Bitcoin também estava mais seguro. E aí vem um ponto que pode ser comum para guerras e recessão também, que é o seguinte, em recessões, a economia, ela simplesmente patinando, desemprego aumentando, sem estímulo, sem demanda, se você pega a fórmula keynesiana, que ela é muito popular entre governos, eles falam que nesse período vale a pena o governo ele gastar mais. E esse gasto, ele pode ser gerado através, por exemplo, de aumento de oferta monetária, o governo vai e cria mais moeda, e dá um jeito de colocar isso na economia, através de grandes projetos de infraestrutura, de auxílio direto às pessoas. Só que se você tem um aumento de oferta monetária, geralmente isso vai acabar em desvalorização dessa moeda ao longo do tempo, já que você vai ter muito mais moeda concorrendo por um mesmo número de bens e serviços ou um número que pode estar até crescente, mas não de maneira tão rápida quanto foi a oferta monetária. E isso não dá para acontecer com o Bitcoin, porque ele tem simplesmente uma limitação. Em guerras, você tende a ter um aumento de oferta monetária também, porque nesse conflito, os países envolvidos vão usar todos os recursos disponíveis. Afinal de contas, pode estar em jogo a sobrevivência. E para ter mais armas, ter mais exércitos, mais mercenários, eles podem criar mais moeda. E isso também pode terminar em inflação, talvez até em hiperinflação. O Brasil é um dos raros casos de um país que passou por um processo hiperinflacionário sem passar por uma guerra. Agora, vários países que sofreram guerras tiveram hiperinflação. Estados Unidos, por exemplo, já teve hiperinflação já nos estados do Sul na Guerra de Secessão. Esses estados emitiram títulos públicos, lastreados no algodão que eles produziam, tiveram problemas depois com a sua produção para escoar essa produção, não estavam mais sendo financiados, aí começaram a fazer o que para pagar o pessoal? Cria mais dinheiro, cria mais dinheiro, cria mais dinheiro, daqui a pouco tinha bolo de dinheiro de dólares do Sul que não compravam nada. Então, a hiperinflação costuma andar de mãos dadas com a guerra. E como é que vai ter hiperinflação em Bitcoin? Da maneira como ele funciona hoje, não dá. E para mudar a maneira como ele funciona, também é bem complicado. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais Esperini Responde, o número 18. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Ico. Me acompanhe nas redes sociais, essas perguntas eu tirei do meu Instagram quando eu coloco caixa de perguntas, então interaja por lá também. Um grande abraço tchau.